Timor-Leste continua a negociação com a Indonésia, onde finaliza a fronteira terrestre no Marítima. Diretora Executiva, Gabinete e Fronteira Terrestre no Marítima, Elisabeth Esposto, a questão de realizar a audiência pública com a Comissão B do Parlamento Nacional com a proposta de Lei nº 1.6. Orçamento Geral do Estado, em Rio de Janeiro, em Lima. Continua a negociação com a Indonésia para as fronteiras terrestres, onde planeja reuniões e estratégia para a negociação com fronteiras marítimas com a Indonésia. E o governo, porque a técnica indonésia é o presidente de Fong, e a esperança é que a negociação com a Cira continua a negociação com o governo de Fong, e tem que ter tempo, porque a Cira foi uma toma posse, e o plano é que a Cira continua a negociação, a Cira finaliza a negociação com fronteiras terrestres, e a Cira finaliza a negociação com fronteiras marítimas com a Indonésia. E tem que ter tempo. Antes de nós, o presidente da República, o seu primeiro-ministro, Nebel Nularmos, o seu negociador fronteira terrestre no marítima, a Cira continua a discussão com a Autoridade da República Indonésia. O Nebel finaliza o assunto fronteira terrestre no marítima. Luciano Amaral, marido da Costa de Yemen. O Nebel finaliza o assunto fronteira terrestre no marítima.